Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mano. Te amo. A Pivida é medicina e odontologia inteligente pra todo o Brasil. Com inovação, tecnologia e acolhimento pra entregar a saúde que você merece. A Pivida. Saúde pra valer. Oi, minha gente, leitores, leitoras do Portal do Holanda. Vocês já devem ter percebido, assim, de saída, que eu estou num ambiente bem diferente daquele que vocês costumam me ver todos os dias quando eu estou no estúdio de entrevistas do Portal do Holanda. Mudou tudo, minha gente. Mudou mesmo. A partir de hoje, o programa Hora do H passa a ser o programa Hora do H em casa. Porque, inesperadamente, até pra mim, eu estou de volta ao confinamento familiar. Eu estou na clausura da minha casa. Acredito numa coisa dessa? Mas é verdade. Vocês já notaram? Eu acho que isso é inerente a todos os seres humanos. A gente planeja as coisas, a gente desenha os projetos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conquistar esta vitória, eu vou alcançar essa meta, vou cumprir essa missão. Eu acho que todo mundo faz isso. Agora, tem uma coisa que nem todos nós fazemos. É se planejar para o que vai dar errado, é se planejar para o inusitado, o inesperado. E eu confesso para vocês que eu não me preparei, francamente. Nem física e nem mentalmente. Quando eu digo, quando eu toco no lado físico, eu quero dizer que eu não me imaginei aqui num pequeno espaço do meu escritório conversando com vocês novamente. Porque a gente já conversou muito aí durante quase um ano, né? Naquele segmento de comentários que nós chamamos cá entre nós. Mas é o seguinte, eu estou em casa e vou continuar trabalhando por aqui, levando os meus comentários para vocês sobre assuntos que eu vou colher com os especialistas, as informações. Isso não vai mudar. A única diferença é que eu vou primeiro entrar em contato com eles, vou escolher um tópico e levar ao conhecimento dos especialistas. vocês vão me dizer o que eles acham que deve ser dito e eu vou então repassar para vocês as informações sobre um determinado assunto, uma determinada questão. Então, é o seguinte, hoje eu quero focar, como dizem os franceses, a um passant, rapidamente, sobre o que me trouxe para a clausura do meu lar. novamente. Muito simples, muito simples. Para quem não mora em Manaus, eu quero dizer que os números de pessoas infectadas pelo coronavírus foram números nos últimos dias que estão surpreendendo todo mundo. é gente à beça sendo contaminada pelo coronavírus. E isso é o fator principal que me trouxe para este ambiente no qual eu me encontro agora. Mas, uma coisa muito interessante sobre tudo isso que eu estou falando para vocês é o seguinte, eu trouxe os dados aqui que eu quero ler para vocês. eu conversei com o doutor Anwar Samadhi, ele é secretário de saúde do estado do Amazon. Nós conversamos e eu questionei o doutor Anwar e gentilmente me respondeu todos os questionamentos sobre esse acontecimento inesperado. De repente, atravessamos a primeira onda, a segunda onda e agora estamos no que estão chamando de terceira onda. Ele me disse o seguinte, Humberto, a realidade é a seguinte, 67% dos pacientes com Covid-19, pessoas infectadas, internados em UTI na cidade de Manaus, são de pacientes não vacinados, pessoas que não se vacinaram nenhuma vez ou com vacinação incompleta, pessoas que só se vacinaram uma vez. Minha gente, é o seguinte, mais de 100 mil pessoas em Manaus não se vacinaram por uma razão ou outra. Decidiram não se vacinar e mais de 300 mil pessoas não voltaram para a segunda dose, só tomaram uma dose. E hoje, nas UTIs de Manaus, 67% dos pacientes com Covid-19 infectados são pacientes que não se vacinavam. Essa é uma realidade. Ok? Tem uma outra realidade. milhares de pessoas estão se dirigindo aos locais aqui em Manaus, por exemplo, num shopping para fazer o teste da Covid-19. Olha, olha só, de gente que está fazendo isso. É gente que não é brincadeira. Parece que as pessoas agora, de repente, estão se tocando para uma coisa que me disse o doutor Anuar Samad, que é o seguinte, ele disse o seguinte, Humberto, a vacina, a vacina é a única arma que temos para combater esse vírus mortal. Se você não se vacinar, você vai estar muito mais vulnerável à letalidade deste vírus. Foi uma pessoa que está no meio desse turbilhão de acontecimentos responsável pelo setor de saúde. Ele é o secretário de saúde do Estado do Amazon que me disse isso. E uma outra coisa que, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, que eu considero também um dos motivos que me trouxe para o confinamento da minha casa, é que muita gente, muita gente, gente assim em Manaus está deixando as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde em segundo plano. Tem pessoas que não estão mais lavando as mãos com sabão, tem pessoas que só usam a máscara aqui, aqui, parece que a boca e o nariz das pessoas estão aqui, não usam mais a máscara aqui, vocês já perceberam isso? Tem gente sem máscara por aí, tem gente que não está mais usando o álcool, o álcool gel e isso significa que essas medidas sanitárias recomendadas que são as defesas que nós temos estão sendo deixadas em terceiro, quarto plano e isso está sendo refletido nessa nova realidade, infelizmente. Então, minha gente, era isso que eu queria dizer, a partir de hoje eu estou aqui, vou me comunicar com vocês através deste segmento que é a Hora do H em Casa e todas as segundas, quartas e sextas, às 14 horas, se Deus permitir, eu estarei aqui com vocês. Você, ao usar a máscara, me protege. quando eu uso a máscara, eu protejo você. Essa máxima não pode ser mudada. Música Legenda Adriana Zanotto